Música Você sabia que dentre os gastos com caminhões, o combustível é aquele que mais pesa no bolso do transportador? Pois é, quando a gente fala em combustível, cada gota faz a diferença. Ela pode estar na compra de um caminhão com a especificação correta, no trato do motorista no dia a dia da manutenção e muito mais. A Scania sabe disso e oferece várias soluções para ajudar o transportador a manter o negócio rentável. Pensando nisso, o Rede Scania na TV começa agora uma série especial sobre os detalhes que vão ajudar na economia de combustível. Hoje o assunto é alinhamento de rodas. A manutenção preventiva é o primeiro requisito para garantir a economia de combustível. Além de desgastar os pneus, um caminhão desalinhado gasta muito mais combustível. Para se ter uma ideia, se o caminhão estiver desalinhado em 2,5 graus, aumenta em 16% o consumo de combustível. Existe um equipamento a laser que pode ajudar a conservar o alinhamento correto do veículo. Ele verifica se há deformações na estrutura do chassi. Os técnicos das casas Scania estão orientados a dar toda assistência ao cliente. Principalmente no que diz respeito às ações que levam a uma maior economia de combustível. É por isso que eles podem chegar e perguntar se a verificação do alinhamento foi feita recentemente. Nossa recomendação é que essa verificação seja feita anualmente. Trata-se de uma pequena ação que pode ajudar em muito na preservação dos pneus e na diminuição do consumo. Esse cuidado é um dos detalhes que pode ser checado nas casas Scania para evitar gastos futuros e aumentar a rentabilidade do transportador. As casas Scania oferecem esse serviço em qualquer região do país. Conforme o tipo de estrada, o veículo está sujeito a sofrer impactos e desalinhar as rotas. Nesses casos, é sempre bom verificar com uma regularidade maior o alinhamento. Mas é importante saber que temos que verificar o veículo por completo, inclusive com a carreta. A pressão dos pneus precisa estar correta e a disposição equivocada da carga também pode interferir. São detalhes que a equipe de serviços das casas Scania está sempre atenta e procura ajudar o cliente a obter o melhor desempenho do seu veículo. Economia de combustível é bom para os negócios e também para o meio ambiente, pois temos no final do dia menos emissões. Lembre-se, simples detalhes fazem toda a diferença na economia de combustível. Utilize as soluções Scania e evite paradas longas do caminhão e comemore os lucros. Scania, soluções completas para o seu negócio.